CRIMES EDIONDOS Lugares que deveriam servir para acolher Ele abordou o meu filho no culto, pediu o telefone dele e aí começou a conversar com ele E ele, ele usa a técnica de hipnose para conseguir as coisas com os meninos Vítimas que não têm a menor chance de defesa Só tinha 4 anos, mas ela era pequena e me parecia uma boneca, moça De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública Nos últimos 3 anos, mais de 164 mil crianças ou adolescentes sofreram violência sexual Em 2023, os dados foram alarmantes Quase 64 mil ocorrências A cada 8 minutos, alguém era vítima O pai, desconfiado do comportamento dela, acabou levando ela no psicólogo E aí lá, ela acabou contando que ela realmente havia sido violentada sexualmente pelo padrasto Mas a criação de um cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais Pode ajudar a evitar que estes criminosos continuem agindo E tirou a menina de casa, ela usou estupro nela e posteriormente a matou Porque ela estava chorando e ficou com medo de vizinhos descobrirem o que ele teria feito O projeto de lei cuja relatora é a deputada Soraya Santos Torna público o acesso aos dados de condenados por crimes contra a dignidade sexual em primeira instância Atualmente o processo é sigiloso e esses dados só podem ser acessados quando não cabe mais recurso Porque por face do sigilo que tem que ter na proteção da vítima Quem cometia o delito ficava sob a proteção dessa informação Então você imagina que um processo que poderia durar 10 anos na justiça 10 anos esse estuprador, por exemplo, solto cometendo outros crimes O que consiste esse projeto? Consiste em tornar, a partir da primeira condenação, público a informação daquela pessoa que foi condenada No cadastro vai constar o nome completo, o CPF e o tipo de crime que o réu cometeu As informações sobre as vítimas e o processo continuam sigilosas A ideia pode fazer com que escolas, hospitais infantis, igrejas e outras instituições que lidam com crianças Deixem de contratar pessoas condenadas por pedofilia Um pedófilo, ele vai procurar trabalhar em locais que tem criança e pessoas vulneráveis Então ele trabalha normalmente em escolas, ele trabalha em hospitais infantis ou pessoas com limitações físicas E é justamente esse direito que o dono do estabelecimento tem, até um dever cívico De ao contratar um profissional poder consultar se aquela pessoa já foi condenada por esse tipo de crime O projeto de lei de autoria da senadora Margarete Buzetti foi aprovado pela Câmara dos Deputados Sem votos contrários, mas com algumas alterações, como por exemplo o uso de tornozeleira eletrônica Portanto, ele retorna ao Senado para uma nova votação Até ser submetido a uma sanção do presidente Lula Entre os crimes que poderão ser consultados além do estupro Estão a exposição da intimidade sexual, exploração sexual de crianças E favorecimento de prostituição de vulnerável A proposta prevê ainda que mesmo depois de cumprir pena O condenado tenha os dados disponíveis para consulta por mais 10 anos É que quando você paga a pena no Brasil, você volta a ser ficha limpa E esse cadastro, ele permite que fique ativo a informação por mais 10 anos O segredo de justiça é para a vítima, não pode ser para o abusador, não pode ser para o pedófilo E esse cadastro, ele permite que fique ativo a informação por mais 10 anos